Oi gente, tudo bom? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog pra vocês. Vou estar começando a gravar o restante do meu dia, agora é mais ou menos 3 horas da tarde, então vou estar começando a gravar um vlog pra vocês, tá bom? Então se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu já te convido pra se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo todas as notificações. E não esquece, gente, de estar deixando o like pro YouTube recomendar o nosso canal, tá bom? Que o like de vocês é muito importante, gente. Por favor, não esqueçam de deixar o like de vocês. E eu quero pedir também uma ajuda a vocês, pra vocês estarem compartilhando muito, muito mesmo o canal. Pras amigas, pros parentes, pra todo mundo, pra até final do ano a gente chegar a 20k. Em nome de Jesus eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? E é isso, minha gente, vambora. E o link do meu Instagram e do TikTok vai estar aqui embaixo, tá bom? Na descrição do vídeo, pra vocês irem lá me acompanhar por lá também, tá bom? E é isso, minha gente. Olha só a situação da minha sobrancelha. Tô doida pra me dar um grau aqui nessa sobrancelha, mas a moça que eu tirei, é tão difícil a gente conseguir horário com ela. Aí desde sábado, que eu tento... Desde sábado, no dia do meu aniversário, que eu tento tirar essa sobrancelha com ela e não consigo. Vou estar mandando mensagem pra ela hoje de novo, pra ver se eu consigo, porque eu já tô com vergonha de estar começando esse vídeo com... Os vídeos com a sobrancelha nessa situação. Mas enfim, né? É isso, vambora pra mais um vídeo. E eu cozinhei o feijão, abri agora pra ver como é que tá. Cozinhei o feijão pra janta, vou ver como é que tá aqui de sal. Meu fogão aqui já tá todo limpinho, olha só, gente. Eu amo. Aí aqui tem arroz, que sobrou, que eu esquentei aqui na cuscuizeira. Essas garrafas aqui secas pra mim encher, pra me botar na geladeira. Mas aqui, ó, o fogão tá no limpo, né, gente? Ave Maria, é bom demais. Vou fazer macarrão também. E essa louça aqui eu vou lavar, porque não lavei louça nem hoje, nem ontem à noite. Então por isso que juntou bastante. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente. Já lavei aqui toda a louça. Não tenho mais nenhuma louça suja. Enchi as garrafas. Aí aqui eu já botei também o macarrão no fogo. Aí eu tô fazendo aqui macarrão parafuso. Macarrão aqui já ficou pronto, ó. Temperei aqui do jeito que eu gosto. Aí agora eu tô fazendo um cafezinho pra gente poder merendar. Minha gente, acabei de receber aqui um pedido de um sanduíche. Aí vocês sempre me pedem pra me mostrar como que eu faço, né? Então eu vou aproveitar aqui e vou mostrar pra vocês, porque hoje tá mais tranquilo. Aí dá pra me gravar. E eu começo aqui fritando o ovo. Eu não boto sal, tá? No ovo, porque já vai queijo, a carne, essas coisas tem sal. Então eu acho que não precisa botar. Eu não boto e fica ótimo. E eu sempre frito as coisas com a manteiga. Olha só, o ovo já ficou pronto. Eu deixo assim fritar bem, sabe? Pra não ficar aquela gema mole. Aí aqui eu já botei a carne pra fritar. E esse daqui é o pão que eu uso. Ele é um pão maior do que aqueles normais, sabe? Ele é bem grande. Aí aqui eu já cortei ao meio. E essa frigideira aqui eu vou usar pra esquentar o pão. Porque eu dou... Como eu não tenho aquela chapa de fazer sanduíche, aí eu faço tudo na frigideira. Olha só, aqui a manteiga já derreteu. Aí eu boto o pão e deixo daquela esquentada, sabe? Aí eu vim de um lado e outro. Pra poder não ficar assim aquele pão frio. Então eu sempre faço assim. Aí aqui, ó, eu botei ketchup e maionese no pão. Aí agora eu boto a carne. Aí aqui em cima da carne eu boto o cheddar e boto o ovo. Olha só, é assim que vai ficando. Aí aqui na frigideira eu botei pra esquentar o queijo e o presunto. Aí aqui, ó, já botei o queijo e o presunto no pão e vai ficando assim. E pra finalizar aqui eu botei a verdura, o alface, a tomate. E pra quem quer eu também boto cebola. Só que aqui no caso a cliente não quer com cebola. E olha só o tamanho que fica esse sanduíche. Fica bem grande mesmo, ó. Ele é bem grandão. Aí aqui eu vou botar naquele saquinho de sanduíche, boto na sacola e pronto. E ele vai assim, a gente entrega pro cliente assim. Ele tá dentro de uma sacolinha, aquela sacolinha de hambúrguer, né? Aí eu vou e boto nessa sacolinha aqui, amarro e a gente entrega assim. E eu já ia aqui esquecendo, porque eu sei que vocês sempre perguntam. Esse sanduíche aqui completão, gente, pra vocês verem. Completo, né? Enorme. Eu vendo a R$10,00 e super em conta, né? E ainda tem quem ache caro, acredita? Aí a cliente também pediu um bolinho de pote. Esse aqui é o de ninho e eu vendo a R$5,00. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. também. Minha gente, acabei de receber aqui, eu não, né? As crianças, um recebidos, o primeiro recebido, depois que a gente veio embora pra Fortaleza, a coisa mais linda. Só que aí o que que acontece, né? Já desmontei aqui tudo, as crianças já mexeram em tudo, que eu mostrei lá no Instagram. E eu vou tá deixando aqui uma fotinha do lado, pra vocês verem como que era linda, a coisa mais linda. Assim, fiquei apaixonada. E eu vou tá deixando o Instagram dela, o link do Instagram dela lá, aqui na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês irem lá seguir. Ai, gente, tô super feliz e grata pela confiança. E as crianças tão aqui, ó, porque veio um negocinho pra pintar, ó. Então tão aqui tudo se divertindo. E é isso, minha gente, o vídeo foi esse. Eu vou tomar banho. Pepe mandou mensagem avisando que ia chegar um pouquinho mais tarde, porque ele tava resolvendo alguma coisa. Teve que ficar um pouquinho, é, até mais tarde no trabalho dele. Então eu vou aproveitar, né? A casa já tá limpinha, vou tomar banho, é, porque eu também tô precisando aqui só o suor, meu cabelo tá aqui todo bagunçado. Mas é isso, vocês já estão acostumados, né? Comigo aparecendo desse jeito, eu tô sendo uma doida. Mas é isso, minha gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo. Se gostou, já deixa bastante like. Se não se inscreveu, se inscreve, tá bom? E é isso, meus amores. Super beijo, fiquem com Deus e até a próxima, tá? Tá ali, tá ali, pedindo tchum-tchum, que é o Baby Shark. E é isso, amores. Beijo, Chloe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.